Olha, sabem que mãe está aqui uma bela surda? Há uns coetos e sal, também se faz com um boiço Este coeto é o final Nasceu-me mais salentesco, depois dos olhos pisados E uma água a beber, porta-se o pão aos focados Está pronta para o chumé, é fácil fazer, não vou tomar É água a beber, é um entusiasmo, é um entusiasmo E uma água a beber, porta-se o trabalho E é fácil fazer, é fácil fazer, não vou tomar É água a beber, é um entusiasmo, é um entusiasmo E uma água a beber, porta-se o trabalho E é fácil fazer, não vou tomar Para nós, o rio que eu amo, é um entusiasmo Com um banhinho bem duro, é que ficava no ar com o pagão Boa, sei que bom e puro, não há melhor para me dar A sorra, não há melhor para me dar A sorra, não há melhor para me dar E boa, sei que bom e puro, não há melhor para me dar Também não é nada, não há Com um chardinho acessado, não faço fazer, não vou tomar É água a beber, é um entusiasmo É água a beber, é um entusiasmo E água a beber, é um entusiasmo E água a beber, é um entusiasmo E um trabalho que é fácil fazer, não vou tomar É água a beber, é um entusiasmo Com um banhinho bem duro E dá-lão a acompanhar O aceito de bom e puro Não há melhor para nadar É sucesso a trabalhar Com aceito as pizzadas Também não é nada mal Com as jardinhas ação Que faz o prazer A cor que vai, é água a beber O aceito de ar O aceito de ar É água a beber A cor que vai, é água a beber Puxa aí Recordo quando era moço Antes de ir para o trabalho Com o miral de final do suque O que mandou a sorranalho Já vê-se a voz me dizia A força que a sorda dá Todos os dias que moriam E das filhos estão cá É fácil fazer A cor que vai, é água a beber O entusiasmo O entusiasmo E água a beber A cor que vai, é fácil fazer É fácil fazer A cor que vai, é água a beber O entusiasmo O entusiasmo O entusiasmo O entusiasmo E água a beber Dá pouco trabalho E é fácil fazer Olha esta folha É fácil fazer Dá pouco trabalho É água a beber O entusiasmo Até aquela vizinha ali Quero uma ramexida Diz ela Quero uma ramexida Vá uma ramexida Olha! Tris olhos verdes Pelas férias E o atuista Com a sua graça Cabeça Perde a cabeça Aqueta pista E a esquentada E alegria E cantar Ao desafio Estou a ti Não diz o nosso maldade Porque o triste A depressão Já trouxou o rosto Vá, vá, doutrina Agora a tua mão Iria a ser tão fácil Bater de coração Vá, vá, doutrina Agora a tua mão Iria a ser tão fácil Bater de coração Vá, vá, doutrina Vá, vá, doutrina Andar essaματα Que desfez Aquela amada Que me aprendiu E triste fala Afinal Doei o próximo mal Mas quem o cara aconteceu Bate o palco Obrigirinha Agora a tua mão Iria a ter a palma Um bater de coração Vá, vá, doutrina Agora a tua mão Queria ter a palma Um bater de coração Abalho! Vou dar-lá fé a alfa-se! Abalho! 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 Bato para o dedinho, da-meusa, voando a sua irmã Tirem até tal paz, tudo em que tem o coração Bato para a doutrina, voando a sua irmã Tirem até tal paz, tudo em que tem o coração Fora oçulam! Então é assim, eu tenho um amigo que está com os problemas amorosos, mas ele é gago. Vamos lá então, bora lá. Um dia um gago me falou, que a mulher que entra no amor, foi, 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 foi embora. Ele pra desescutar, ele dizia assim pra sua amada, uma canção, que dizia assim. Então, você não cagou, não cagou, não cagou, não cagou, não cagou, não gostou de mim. E só me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou fora. E eu, pitipu, 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 pitipu do granete que me deixe no cu, no cumbu, no cumbu. Um concurso de férias que tornaste o mapu, o mapu, o mapu, o mapu, o mapu, a novela. Vamos lá. Um dia um gago me falou, que a mulher que entra no amor, foi, 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 foi embora. E ele pra desescutar, ele dizia assim pra sua amada, uma canção, que dizia assim. Você não cagou, não cagou, nunca gostou, nunca gostou de mim. E só me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou fora. E eu, pitipu, 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 pitipu do granete que me deixe no cu, no cumbu, no cumbu. E eu, pitipu, pitipu do granete que me deixe no cu, no cumbu, pitipu do granete que me deixe no cu, no cumbu. Agora vamos ao pulo, então até já. Muito obrigado.